E aí galerinha, beleza? Como vai vocês, as meninas? E os meninos? Tudo de bom? Ah, demorou. Gente, hoje a receita que eu vou passar pra vocês aqui, eu sei que é uma receita que muitas donas de casa aí conhecem, mas hoje eu vou ensinar pra vocês o jeito mais certo e correto de fazer arroz à grega, arroz de natal, arroz assim com legumes, porque tem muita gente que sabe fazer, mas cada um faz de um jeitinho, outro jeito. E hoje eu vou explicar o melhor jeito que fica mais gostoso, principalmente você aí que já está acostumado a fazer, que tal aprender um jeito diferente? Ah, demorou? Já deixa seu like aí pra ajudar o nosso canal e a gente já vai colocando fogo aqui na panela pra gente fazer arroz, né? Eu quero, enquanto eu coloco fogo aqui, eu vou colocar aqui umas duas, três colheres de sopa de óleo ou azeite que você tiver no seu caso. Não, só duas, né? Porque senão fica muito, ó. Só duas. E eu quero explicar pra você que toda vez que você for fazer um arroz à grega, arroz com legumes, se você puder, principalmente se for pra natal, faça o arroz separado dos legumes, porque você fazendo separado, o arroz vai ter gosto de arroz. E quando você misturar os ingredientes, vai ficar super saboroso e aquele arroz delicioso. Que quando você cozinha com tudo, com legumes ou com bacon ou qualquer coisa, você praticamente formou uma receita só e o arroz sai tudo num gosto só. Desse jeito você vai sentir sabor separado. Vale a pena a dica de hoje aí. Com o nosso óleo ou azeite que você colocou já está quente, vamos colocar o nosso alho. Aqui eu estou colocando quatro dentes de alho amassado com um pouquinho de sal. Você pode colocar picado, se você já tiver costume. Vamos colocar aqui só um pouquinho de cebola. Só um pouquinho, não precisa muito não. Só pra dar um saborzinho. Enquanto eu coloco o alho aqui, eu já coloco a água pra ferver aqui do outro lado. Por que eu coloco a água pra ferver? Porque ajuda o processo do cozimento do arroz mais rápido. Porque quando você coloca a água fria, você praticamente vai demorar o dobro pra cozinhar o arroz. Com a água já quente. Ah, demorou. Aí o processo é mais rápido. Não deixe o alho queimar, a gente já vai colocar o nosso arroz aqui. O arroz eu estou colocando quatro copos americanos de arroz cru. Eu coloquei sem lavar. A gente aqui em casa tem o costume de lavar. Mas quando eu vou fazer os vídeos, eu não lavo. Porque agiliza o processo que mais rapa fazer o vídeo pra vocês, né? Agora a gente vai mexendo. Que hora que a gente coloca a água aqui? Quando o arroz começar a pregar na panela. Sempre que você for fazer arroz, que o arroz sair sortinho, pra ser mais gostoso e não queimar o fundo. Tenta fazer numa panela de ferro ou alumínio batido. Que é esses alumínio aqui grosso, ó. Esse de alumínio aqui. Quando você faz em panela de inox, de vidro ou alumínio fino. Sempre queima o fundo do arroz, se a gente esquecer, né? Ó, vamos deixar aqui só dar uma refogada no arroz. Vamos colocar sal. Vou colocar aqui uma colherzinha e meia de café. Sal é a gosto. Você tempera o arroz e o seu gosto. Meu arroz não tá pregando na panela porque eu não lavei o arroz. Aqui é o processo de arroz pregar na panela só quando você lava. Agora a gente já pode colocar a água. Água. Qual é a quantidade de água que você coloca no arroz? Você colocou o arroz, você pode cobrir até dois dedos de água acima do arroz, tá bom? Aqui a gente deixa no fogo alto, a gente tampa. Enquanto o nosso arroz tá cozinhando. Eu tô com duzentos... Isso aqui é sugestão. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Mas eu falo pra você que deixa a receita bem mais gostosa. Eu tô com 250 gramas de bacon e 250 gramas de linguiça calabresa. A minha linguiça é fina, mas pode ser qualquer linguiça. Toda linguiça calabresa que você comprar, seja ela fininha ou mais grossa, você tira esse corinho aqui, ó. Que vem. Não pica ele sem tirar esse aqui antes, ó. E é muito fácil, ó. Você tira com a mão mesmo. Prontinho. O bacon eu piquei ele bem pequenininho. Se você não tiver bacon, se tiver de fatia, não importa qual o tipo de bacon que você tem. Você pode picar ele bem pequenininho. Se for bacon de pedaço, você tira o couro. Não faça com aquele couro. E aqui a linguiça a gente vai picar desse jeito aqui, ó. Você pica em rodelinha. Sempre no tamanho padrão. Depois você picou. Eu gosto de fazer desse jeito aqui. Eu gosto mais pequeno, ó. Pica do 3x e vem cá. Eu sei que pode dar mais trabalho, mas... Fica gostoso. Linguiça picado. Bacon picadinho. A gente vai colocar fogo aqui numa frigideira. Aqui você não precisa colocar óleo. Minha vazia limpa, né? Manchou, não limpa mais. Tem problema não. Agora eu vou colocar o bacon sem nada. Não precisa de colocar óleo, gente. O bacon, o próprio bacon vai soltar gordura. E vamos deixando fritando aqui, ó. Vamos utilizar nessa receita 3 cenoura média. E 250 gramas de vagem. Tem vagem na sua região? Não tem? Pode fazer sem? Pode? Mas vagem deixa a comida gostosa. A vagem cozidinha, você pica ela também miudinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Bem pequenininha mesmo. Pra ficar bacana a receita, ó. Aqui eu cozinhei ela al dente. Não cozinha muito, é só a vagem. E a nossa cenoura também já tá cozidinha. Eu passo ela no meio. A gente tá usando 3 cenouras desse tamanho aqui. Mas se tiver só 2 já tá bom. Se tiver só 3 já tá bom. Não tem problema não. Aí a gente vai picando também desse jeitinho, pequenininho assim, ó. Cenoura vagem picada. Você vem cá, dá uma mexidinha no seu bacon. Dá uma olhada no arroz. Ó, secou. Agora a gente vai abaixar o fogo. Vocês devem estar se perguntando o que é esse verdinho aqui, né? Pimenta bode. Eu passo ele no meio e coloco aqui quando tá fervendo a água. Ó, não fica ardendo nem pimentado o arroz. Mas deixa um cheiro delicioso. Vamos usar 2 chuchu. Chuchu, né? Que aí eu corto o chuchu assim. Descasquei. Parte ele no meio e tira aquele miolinho. Se você não gosta de chuchu, não tem chuchu na sua região. Pode fazer assim também. Ô rapaz, agora aí não tem nada, né? Pra pôr na receita. E eu gosto de picar sempre miudinho também, ó. Todos os legumes que você for usar na sua receita. De fazer com arroz. Arroz agrega. Arroz de Natal. Tem que ser cozido al dente. Nunca cozinha demais. Pra desmanchar. Pra virar papa junto com arroz. Então você cozinha sempre al dente. Como que é al dente, Adilson? Uai, você pega lá um pedacinho e experimenta. Se tiver já cozidinho, mas tiver durinho. Esse é o ponto. Ó, o nosso bacon aqui, ó. Eu vou deixar mais um minutinho. Já o tanto de gordura que soltou. Vou deixar... Não, é. Vou deixar mais um segundinho aqui. Só pra dar mais uma secada. A gente volta. Nosso bacon deu uma murchadinha. Por isso que... Tanto faz você colocar 250 gramas. Até 300. Até 500 gramas de bacon. Não vai fazer muita diferença não. Porque ele some, ó. Agora a gente vai tirar toda essa gordura aqui do bacon. Não joga fora. Tem que fazer comida, receita. Que essa gordura é uma delícia. Tirei todo o óleo. Toda aquela gordura. Só ficou só o beco. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar nossos 250 gramas de linguiça calabresa. Pra dar uma refogada aqui. Não precisa colocar, ó. Só esse churjeirinho aqui tá bom, ó. Depois que você coloca o seu... Sua linguiça calabresa. Aí você viu que já refogou. Ficou assim, daqui é pontinho gostoso. Querer comer. A gente vai colocar uma cebola média. Pra dar uma refogada. Agora você deixa a cebola aqui só pra dar uma refogada. Refogou a cebola, já pode desligar aqui o fogo. Tudo refogadinho. Tá pronto aqui. Podemos desligar o fogo. O arroz nosso também está top de linha. Essa pimenta aqui a gente retira pra ninguém comer ela. Que se quer ela só pra dar aquele cheirinho, sabor gostoso de pimenta bode. Vocês conhecem pimenta bode? Delícia. Então vamos desligar aqui. Agora vamos preparar pra gente montar o prato da nossa receitinha de hoje. Já aproveitando aí já. Deixa o seu like aí, valeu? Todos os nossos ingredientes já preparados. Arroz pronto. Tudo no jeito. Vamos misturar primeiro os legumes. As nossas três cenouras que nós picamos. Cozidinha ao dente. Nossos dois chuchu. Se você gostar muito de chuchu, pode colocar até três chuchus. Cozido também ao dente, né? Não pode esquecer, né? Se não vai colocar cru aí. Pô, vai ficar nervoso. 250 gramas de vagem picadinho miudinho. Azeitona sem caroço. Pode ser cortada assim em fatia ou se não aquela redondinha sem um caroço. Toda vez que você for usar azeitona, é bom você passar uma água nela. Dá uma enxagada pra tirar aquela química daquela água. E sem falar que aquela água é muito sal. Então, não enxagou. Colocamos aqui um vidro de azeitona. Vamos colocar uma xícara de chá de ervilha já pré-cozida. De azeitona foi um vidro de 330 gramas. Azeitona, dois tomates. Sugestão, se não gosta de tomate, pode fazer sem. Tem muita gente que não costuma colocar tomate. Pode ser tomate grande, dois tomates médios, assim, picados. Ou tomate em cereja, que fica uma delícia. Agora que vem Natal. Ah, Dilso, sem isso aqui não é Natal. Olha, se você quer fazer essa receita fora de Natal, não use esses dois ingredientes que eu vou colocar. Que é frutas cristalizadas, 120 gramas. Que a gente vai colocar aqui. E 120 gramas de uva em passa. Pode ser dessa moreninha ou pode ser da branca. Aí, como assim, não é Natal. Tem gente que não gosta de uva em passa. Então, não coloca. Mas, já viu falar, né? Receita de Natal sem uva em passa não é Natal. Prontinho. Vamos pôr aqui a vazia. Vamos colocar uma colherzinha de colher de café. Uma pitada de pimenta do reino. Você pode colocar até mais, ao seu gosto. De pimenta do reino. Aqui, ao invés de eu colocar salsinha com entra ou cebolinha verde, eu vou colocar desidratado. Aí é a gosto também, ó. Colocando desidratado. Vamos misturar todos os nossos ingredientes. Ih, faltou uma coisa aqui, gente. Uma lata de milho. Vamos abrir aqui com a minha ferramenta aqui, né? Já escorri todo o líquido. Dei uma enxagada também, que passei na água. Pra tirar aquela química da água que vem nele. Agora vamos misturar tudo. Prontinho. Agora vamos colocar o nosso beco e a nossa linguiça aqui também, que a gente refogou. Que é isso aqui que vai dar um sabor diferenciado na sua receita hoje. Eu dividi um pouquinho aqui, ó. Em duas vasilhas. Porque senão, quando eu colocar o arroz, vai ficar difícil misturar. Com a nossa vasilha já de arroz, pronto. Aí a gente vai pegar a metade do arroz e colocar aqui e metade ali, ó. É porque deu muito ingrediente, né? É, mas tá isso mesmo. É um almoço pra família inteira, né? A família, o vizinho. Ó, coloquei a metade do arroz aqui. E a outra metade eu vou colocar na outra vasilha lá. Pra gente misturar, tá bom? A gente misturou numa vasilha maior, né? Uma bacia, pra facilitar pra você misturar todos os ingredientes. Mas pra servir, não vai servir numa bacia, né? Aí você arruma uma travessa, uma vasilha bonita. Pra você servir pra montar sua ceia de Natal, ó. E eu vou... Ah, agora chegou a melhor parte, que a gente servir aqui, ó. Eu já vou com a coelhazinha que eu vou comer, né, gente? Ó, que delícia. É lógico que faltou aquele frango assado, que pernil assado. Aí a gente vai fazendo pra vocês aí, né? Vamos experimentar? Eu vou de Cuiar Meia, porque é mais gostoso, ó. Uhul! Que demorou! Que delícia! Gente, eu tive que dar um corte aqui, beber uma água, que é quase que eu entalei aqui. Pô, mas ficou gostoso demais. O beco saiu na medida, não saiu nem de mais, nem de menos. Igual a linguiça calabrisa. Então, é só deu uma diferença top demais na receita. Espero que vocês façam na casa de vocês. Vocês vão amar, adorar essa receita. Muito obrigado às meninas e aos meninos, que sempre estão acompanhando nós aí, vai. Demorou, né, gente? Menino, povo lindo, nosso Brasil aí, de toda a região, né, que segue nós no canal, até fora do país, né? Muito obrigado e um grande beijo. E até o próximo vídeo. Eu espero vocês aqui. Uhul! Tchau, tchau! Vamos lá.